Olá, nosso tema é Contexto e Fora de Contexto, as palavras podem ferir nas redes sociais. Olha só que coisa importante a gente falar sobre isso, né? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UNIP, Malena Segura Conteira, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Silvia. Olá a todos. Muito importante a gente falar sobre isso, porque começando pelas emoções, as palavras afetam nossas emoções? Profundamente, né, Silvia? Profundamente, porque assim, a comunicação não verbal, ela funciona muito bem, mas a nossa espécie ainda é muito centrada na comunicação verbal. Então, aquilo que vem realmente através de palavras, sobretudo por pessoas que não têm muita intimidade, é a principal fonte de comunicação, a principal linguagem, vamos dizer assim, né? Então, elas afetam profundamente. Porque quando você fala em comunicação verbal e não verbal, eu acho importante a gente colocar aqui para as pessoas o que que é. Sim, a comunicação não verbal, né, é aquela comunicação através de gestos, olhares, a comunicação corporal. Quem tem um campo de intimidade, quem convive todos os dias, acaba de alguma maneira se acostumando a trejeitos, a gestos, a microgestos faciais que de alguma forma comuniquem. Você vai entendendo quase sem palavras um pouco, a conversa sem palavras em quem é íntimo, por quem é íntimo. Mas dentro de uma esfera de não intimidade, sobretudo quando você está falando de uma comunicação nas redes sociais, uma comunicação mediada em que você está na presença da pessoa, as palavras elas são as grandes protagonistas, né, vamos dizer assim. Porque não tem esse universo todo simbólico, corporal, que pode haver na comunicação presencial e sobretudo dentro de um contexto de intimidade. E a gente está falando, pessoal, principalmente, né, do tempo que nós estamos vivendo. Sem dúvida nenhuma, é muito difícil que alguém fale, ah, eu não olho uma rede social. E a rede social, aí no caso, não dá pra você expressar aquilo que você quer. Então, a não ser que você coloque, né, aqueles emojizinhos, coraçãozinho, a palavra, ela não tem emoção nesse sentido, mas ela pode ferir, que é o nosso tema. Então, partindo desse princípio, que tipos de expressões, né, podem causar desconforto ou sofrimento nas pessoas? Então, sobretudo as expressões de ódio, expressões de julgamento, né, aquelas que vêm com toda uma carga moral, aquelas que vêm com adjetivos grotescos, grosseiros, os preconceitos, né, aquilo que de alguma forma busca qualificar as pessoas negativamente, sobretudo, e dentro de contextos, muitas vezes, em que você, as pessoas pouco se conhecem ali. Então, os julgamentos que a gente profere, porque opinião é muito diferente de julgamento. Opinião é uma coisa que você pensa sobre um assunto vago. Agora, quando você está dando opinião sobre alguma pessoa diretamente, não é só opinião, é um julgamento, né? Então, aí você está entrando num território das afetividades, território das emoções, e você não está. É diferente de falar assim, ah, eu vou dar uma opinião sobre o estilo de moda do Jean-Paul Gaultier. Você está dando uma opinião, né? É uma opinião de alguma coisa abstrata. Agora, você chegar e falar de uma pessoa, não, eu vou falar de você, ou eu vou falar do que você fez, do que você falou diretamente, você está, de alguma forma, trazendo essa conversa para um campo da subjetividade, para um campo da pessoalidade, que acaba sendo potencialmente minado, é um campo minado, é muito fácil ofender, é muito fácil esbarrar em grosserias, é muito fácil cair em julgamentos precipitados. Então, nesses contextos, aí, o nosso cuidado tem que ser redobrado, né? É importante você falar, e é bom a gente frisar aqui, pessoal, opinião, é diferente de julgamento. Eu queria a sua opinião, Malena, eu queria a sua opinião, você como comunicadora, justamente nessa área, o que você acha que está acontecendo com as redes sociais? Por que que, é claro que todo mundo tem que se expressar, mas a sensação que eu tenho é uma expressão, as pessoas estão aproveitando para julgar, para destilar o ódio, as expressões são muito mais ofensivas para qualquer coisa, às vezes você coloca, eu sei porque eu passo por isso, você coloca uma coisa simples, mas as pessoas interpretam de uma outra forma. O que está acontecendo? Você, na sua opinião. Eu acho que o que nós estamos vivendo, sabe, não é só uma questão das redes sociais, eu acho que nós estamos atravessando um período histórico em que a gente está vendo um esgarçamento muito profundo da sociabilidade, das relações sociais. É claro que a todo o contexto da sociedade midiática, os meios de comunicação, as comunicações terem de alguma forma migrado mais para os meios digitais, para os meios virtuais, elas fazem parte, esse movimento das redes, faz parte, obviamente, dessa crise da sociabilidade que a gente vive. E, então, eu acho que, assim, nós estamos desaprendendo realmente a interagir. Esse é um fenômeno que está sendo muito claramente identificado com as novas gerações, que têm uma dificuldade enorme de ter amigos, de fazer amigos sociais, de sociabilizar presencialmente, e que foram criadas já a partir um pouco desse contato muito intenso com as redes digitais. Então, eu acho que, quando a gente trabalha, quando eu estou falando dessa crise da sociabilidade, estou querendo dizer que há uma crise enorme de empatia, há uma enorme crise, e junto com a empatia, a gente mal percebe o outro. E como a gente não percebe o outro, a gente não consegue ter alteridade, não consegue se colocar no lugar do outro. E aí, automaticamente também, a gente acaba comprometendo enormemente essa comunicação, porque é uma comunicação fria, uma comunicação de diferentes que não conseguem se entender, ou não conseguem sequer perceber o outro com mais profundidade, com mais empatia, efetivamente. Então, a gente fala com as pessoas como se a gente estivesse interagindo, na verdade, com aplicativos ou com avatares, entende? Não há uma percepção muito clara de que por trás daquilo há um sujeito com toda uma dimensão, uma história de vida, suas feridas, as suas sensibilidades. Então, todos estão muito frios, muito poucos empáticos, e, ao mesmo tempo, muito reativos. Muito reativos. Nós estamos muito reativos. É claro que as condições históricas que nós vivemos no momento atual, no mundo e no Brasil, é muito delicado. Vivemos muitos embates políticos, ideológicos, todos os tipos nesse momento. Crises econômicas profundas. Em tempos de crise, ficamos todos mais feridos, todos mais isolados, mais solitários e mais reativos. Mas esta atitude nas redes sociais piora mais ainda este quadro, que já está, de alguma forma, ferido por conta da situação histórica que a gente vive. Você sabe que... Olha, vou dar um exemplo que eu fiquei assustada. Tem um site, nós não estamos falando, assim, de opinião, de nada, mas tem um Instagram, que é essa pessoa da receitas, receitas caseiras. Receita de bolo, receita... Você não tem noção do que são os comentários. Que coisa horrível. Você devia mudar de profissão. Como é que você ousa fazer isso aqui? Vai, vai... Que coisa ridícula. Quer dizer, uma receita. Então, o que eu sinto é que as expressões são cada vez mais ofensivas, as expressões são cada vez mais agressivas. Não importa o conteúdo que você coloque, ou Malena. Verdade. O Humberto Eco falou uma coisa, o pesquisador Humberto Eco, falou uma coisa muito importante, que é que a internet deu voz e palco a uma multidão de idiotas. E ele tem absoluta razão, porque, na verdade, talvez sempre tenha existido uma certa grosseria, uma certa incapacidade comunicativa, uma certa turculência por parte de muitas pessoas, mas elas não tinham palco, elas não tinham voz pública, elas não tinham voz em esferas públicas. A internet, de repente, ela abre o microfone para toda e qualquer pessoa, sem nenhum grande filtro. Então, você vai gerar, vai ter de alguma forma o que a gente vive, que já foi diagnosticado e tem sido chamado como a cultura do ódio. A cultura do ódio, a cultura das grosserias, a cultura das críticas perversas, a cultura do cancelamento também, em que as pessoas já reagem rapidamente, instantaneamente, sem antes nem sequer se informar direito sobre o que se trata e já começam uma prática de cancelamento em torno de alguém ou de alguma frase nas redes. Então, esse estado de intolerância e de ódio fácil, ódio fácil, ele também ocorre, sabe, Silvia, porque a pessoa está blindada dentro da sua casa, ela tem a sensação de estar protegida dentro da sua casa, há uma certa fantasia de invisibilidade quando a gente está em casa por trás da lente e a gente não tem o calor do face a face. Eu acho que no face a face existe uma sensibilidade um pouco maior e também uma covardia um pouco maior das pessoas se colocarem de forma tão hostil. Elas se sentem muito protegidas e blindadas nas suas bolhas domésticas, né? E isto traz, às vezes, o pior de cada um, né? Infelizmente. Quando a gente fala, eu acho interessante isso até para analisar, quando a gente fala que traz o pior de cada um, eu fico pensando o seguinte, eu sou o que eu sou em isolamento, sem estar em isolamento, quando eu estou com as pessoas ou não estou com as pessoas, eu sou desse jeito. Ninguém dá aquilo que não tem nem o que é. Agora, existe aí uma agressividade coletiva, um ódio coletivo. Você acha, então, que isso é um momento da sociedade? Porque as pessoas estão mais angustiadas, mais ansiosas, estão mais infelizes, é isso? Eu acho. Eu acho que é uma infelicidade muito grande, eu acho que o isolamento social, a solidão, é um problema sério hoje no mundo contemporâneo. O isolamento afetivo é uma coisa muito séria, tem sido estudado muito pela psicologia, pela sociologia, essa dificuldade das pessoas hoje se relacionarem, terem amigos, terem uma sociabilidade saudável. E você vai gerando uma cultura do ressentimento, uma cultura... As próprias condições históricas precárias vão gerando um sentimento de que a vida é injusta comigo, e aí vai gerando um certo ressentimento amargurado, e as pessoas se tornam muito suscetíveis a qualquer situação. E existe também aquele fenômeno que a gente conhece através da psicologia, que é uma certa projeção das sombras, você projeta no outro aquilo que te incomoda, você não consegue, às vezes, lidar com algumas questões que são tuas, e você vai e projeta no outro aquilo que, na verdade, está incomodando, é você, entendeu? Vem de você mesmo. Então, a gente odeia mais as pessoas que, na verdade, de certa forma, funcionam como espelho dos nossos próprios horrores, das nossas próprias feiuras, vamos dizer assim. Então, é uma dinâmica, eu acho que é um processo complexo, mas no qual essa projeção de sombras pessoais e essa cultura do ressentimento, elas são dois elementos muito fortes que estão por trás dessa hiperreatividade, dessa cultura do ódio. E tem uma coisa também, no sentido de comunicação, que até assusta, eu, às vezes, fico muito assustada, Marina, vou ser sincera com você, porque, claro que as pessoas não colocam a realidade, é tudo muito irreal, você coloca só coisa boa, é difícil alguém colocar chorando, só se quiser muitos, uma rede, um like, sei lá, chamar atenção, porque, senão, a gente acaba colocando uma coisa boa, você não quer colocar o seu lado ruim. E aí, ao mesmo tempo, quando você está olhando as redes sociais, que aquilo é hipnótico, tem vezes que eu fico 40 minutos só passando ali e me policio, e aí você começa a falar assim, puxa vida, como é que essa pessoa que tem, talvez, menos capacidade que eu, conseguiu chegar nisso, olha só, você começa a colocar dentro das pessoas, mesmo que ela não tenha, uma sensação de fracasso dentro daquilo que ela existe. É ou não é? Sem dúvida. A cultura da imagem, das redes, a cultura da imagem audiovisual, ela se mantém através também de uma, de gerar em nós um déficit emocional constante. A gente está sempre sentindo que está em dívida consigo mesmo. Não produziu o suficiente, não fez o suficiente, não performa o suficiente, não é bonita o suficiente, não é magra, não é jovem, não é isso, não é aquilo, porque é toda uma cultura que de alguma forma dentro de uma prática de mercado de consumo se alimenta das nossas fragilidades, se alimenta das nossas incapacidades. Então também ela é feita para gerar esse sentimento de déficit, de estar constantemente em dívida consigo mesmo e com o mundo e sobretudo, Silvia, por conta também da velocidade com que essas informações circulam. As pessoas têm que estar o tempo todo alimentando essas redes para conseguir ter um perfil que... Nossa, muito cansativo. Elas não têm vida, elas vivem através da imagem. É verdade. Por outro lado, as pessoas que querem estar up to date, na presença do calor da hora, elas também têm uma velocidade de resposta que muitas vezes é irrefletida. Não permite uma reflexão mais profunda, não permite que vocês se enterem melhor sobre o assunto e todo mundo sai dando opinião e palpite, às vezes duros e fazendo julgamentos sem sequer conhecer direito do que estão falando, pela pressa, pela urgência de se posicionar. É verdade. Eu digo no livro que eu escrevo que nós estamos vivendo a cultura da emissão. Todo mundo tem que dizer alguma coisa a respeito daquilo que está acontecendo. Muitas vezes me perguntam alguma coisa e eu falo, e perguntam qual sua opinião. Eu falo, olha, eu não tenho opinião nenhuma, né? Não tenho opinião nenhuma, não sei o que dizer, não conheço, ou não conheço o suficiente esse assunto, não vou falar qualquer coisa só para dizer que eu tenho uma opinião. Mas as pessoas não fazem isso. As pessoas, elas têm que dar uma opinião. Querem falar. Elas têm que dar uma opinião. Se sentem que, se elas não opinarem, se elas não emitirem uma opinião, elas não existem. Então, a cultura midiática traz também essa ilusão de que você só existe enquanto você é visível. Então, você tem que marcar presença, tem que se pronunciar, tem que se colocar de alguma maneira. E aí sai todo tipo de horror, né? Porque a velocidade com que isso tem que ser feito não permite que as pessoas saibam de fato do que estão falando, né? É, é verdade. Agora, como filtrar melhor as palavras que são usadas em comentários ou até mesmo em publicações nas redes sociais? Qual é a dica que a gente pode dar? Olha, a primeira delas é não saia falando tudo o que você acha que tem que falar. Pergunte se realmente a sua opinião naquele caso vai fazer algum sentido. Tem algum sentido eu dar a minha opinião aqui? Eu vou contribuir de alguma forma com essa opinião? Não. Isso, a pessoa está falando realmente uma coisa que não dá para passar batido. é muito ruim. Quando eu estou frente a um discurso de ódio, de ofensa, de preconceito, de xenofobia, muitas vezes, se posicionar é uma questão de cidadania. Então, aí, tudo bem. Pense bem nas suas palavras para ser firme, preciso, mas sem ofensas pessoais. Sem ofender. Ofenda as ideias, ofenda os valores, critique as ideias, critique os valores, mas não ofenda a pessoa que está falando aquilo. Então, fala, isso que você está dizendo me parece complicado, porque veja bem isso, aquilo, aquilo outro. Você não tem que chegar e falar, você é um idiota porque está dizendo isso, né? Então, é muito diferente você combater as ideias que alguém profere e combater a pessoa em si. Eu tenho sempre essa sensação que o brasileiro não consegue separar nunca, em nenhum momento, a pessoa da ideia que ele está dizendo. Então, eu posso ter um amigo que está falando alguma coisa e eu discordo dele e eu vou discordar dele, veementemente, com todo respeito e carinho que eu tenho por essa pessoa, sem nenhum momento ofendê-la, entendeu? Então, é preciso deslocar as ofensas pessoais para o território das ideias e pensar se você precisa dizer aquilo, se você tem algo relevante a dizer ou se você acha que a coisa realmente é tão absurda, tão ofensiva que é preciso se posicionar por uma questão de cidadania, posicione-se com elegância, com firmeza, com argumentos e não com xingamentos. Os xingamentos entram quando os argumentos falham, se você é fraco em argumentos, você não tem bala na agulha, como a gente fala, você não tem realmente repertório, você apela para a grosseria, mas se você tem repertório e sabe do que você está falando, defenda-se com argumentos, seja elegante, eu acho que perdemos um pouco a noção da vergonha e da elegância, sabe? E argumentação significa informação. Claro. Então, a pessoa sendo bem informada, realmente, ela consegue. Nós vivemos tempos difíceis, eu achei e acho que é isso mesmo, que a gente tem que falar sobre o tema, argumentar sobre o tema, mas nós vimos aí há uns tempos, não vou entrar em política, mas que momento de ódio, defendendo, atacando pessoas, não ideias. então a gente fica, as pessoas ficam com medo até de se posicionar. Bom, difamação em redes sociais é crime? É, né? É crime? É crime, até notei aqui, está previsto no artigo 139 do Código Penal Brasileiro, danos morais, né? E há vários tipos diferentes desse artigo, e essa lei de danos morais e difamação vai prever vários tipos diferentes de difamação e danos morais, passivo de processo, passivo de todo um processo jurídico pesado, dependendo do tipo de difamação, de o quanto você foi exposto ou não por meio daquela difamação, o quanto você tem, vive ou não da sua imagem pública, porque você é uma figura pública ou não, então há toda uma nuance de interpretação possível dentro do Código Penal, a partir também da categoria, né? Do perfil dessa difamação. Mas é sério, não é brincadeira, né? Não, e outra coisa, essa história de achar que nós somos invisíveis, agora porque a gente fez um comentário, hoje em dia, realmente dá pra rastrear e você é encontrado quando você fala alguma coisa, não é? Tudo, você é encontrado de qualquer... Hoje, a gente tem uma quantidade, né, de jovens, adolescentes, que são hackers e que por qualquer cem reais você paga um hacker pra descobrir de onde veio uma informação, seja qual for, né? E consegue se fazer caminhar, fazer esses processos, esses caminhos dos dígitos, né, da internet e chegar na autoria, não tem como. Essa ideia de que você se esconde por trás da internet, não se esconde mais, hoje é impossível. Não, e outra coisa, antigamente, assim, eram poucos que sabiam mexer na internet e rastrear, hoje todos eles sabem, eles já sabem mexer com o algoritmo, sabem entrar, ETI, todos estudam, então cada vez mais fácil. Agora, eu acho importante a gente colocar aqui uma diferença muito relevante que as pessoas têm que aprender, principalmente aqui quem não sabe, a diferença entre liberdade de expressão, que eu acho que está todo mundo confundindo isso hoje, liberdade de expressão com discurso de ódio. Exatamente. Essa é a grande problema que a gente tem aqui. A liberdade de expressão ela é fundamental, ela deve ser sempre defendida e exercida, mas é o que eu falo, a liberdade de expressão ela existe dentro de uma certa, de um certo código, primeiro, claro, um código legal de não ofender e não difamar ninguém, e ela existe como uma estratégia de você exercer livremente a sua cidadania, o seu direito de cidadão. agora a minha questão é, por exemplo, vamos falar, vamos pegar a questão dos negros, vamos lá, tem um debate sobre negros, eu sou branca, nunca vivi isso na minha pele, ok, eu posso até dar uma opinião, mas uma opinião minha não é tão relevante assim, porque eu diretamente não trabalho com a causa negra, não pesquiso a causa negra e não vivo na pele a condição do negro, por exemplo. então é o que eles hoje chamam de lugar de fala, não é o meu lugar de fala, percebe? Então qual o sentido de eu me manifestar num debate sobre a questão do racismo, do preconceito, o que quer que seja, se eu não pesquiso isso, se eu não sou preta, se não é o meu lugar de fala, não é o meu lugar de fala, então ok, qual o sentido, eu tenho que perguntar isso, que direito eu tenho, que capacidade, que competência eu tenho para entrar nesse debate e falar alguma coisa, qualquer coisa que eu falo ali vai ser um palpite bobo, vindo de alguém que não tem experiência do que está falando. Agora, se você vai falar da questão das mulheres, das mães, das mulheres 50 a mais, é o meu lugar, é a minha pesquisa, é aquilo que eu conheço, aí eu falo, bom, eu tenho aí um lugar de autoridade que eu possa me pronunciar com um pouco de segurança, e exercer o meu direito de me expressar, a minha língua. Eu sei o que eu estou falando, é diferente, de falar na pele. Isso, agora, simplesmente, sentir-se no direito de sair ofendendo todo mundo sobre assuntos que você nunca leu um livro sequer, mal conhece, não vivencia na sua pele porque é uma liberdade de expressão, isso não é liberdade de expressão, né? Isso é desrespeito, isso é falta de noção, isso é falta de educação, isso é muita ignorância, isso é um pouco de tudo isso junto. Então, as pessoas, na verdade, tinham que ter um pouquinho essa autocrítica e se perguntar, né, quem sou eu aqui nessa discussão para me sentir no direito de sair proferindo ou não opiniões ou fazer, sobretudo, julgamentos, né? Eu achei muito bacana você, porque eu tenho uma filha, né, de 30 anos, que quando eu faço algum comentário que eu não vivenciei, independente do que eu leia ou não leia, você falou muito bem no início, a gente, como é que a gente pode ter empatia, muitas vezes, a gente imagina que aquela pessoa possa ter sofrido aquilo, mas a gente nunca esteve no mesmo lugar, então não dá para você falar, né? Mas aí você acaba ofendendo, principalmente nos dias de hoje, a forma como você se coloca, não só em questão de racismo, mas de outros termos, de homofobia, enfim, de sexo. Quando você fere alguém, né, no caso, às vezes a gente pode ofender essa pessoa usando uma expressão que nós consideramos inofensiva, porque não é nosso lugar de fala, ficou bem entendido aqui, como é que a gente faz para, como é que a gente procede, como é que a gente faz para reverter essa situação, principalmente se a gente estiver, por exemplo, falando no local público? Eu acho que a gente tem que usar a boa e velha humildade de pedir desculpas, da reparação, né? Por que as pessoas acham hoje em dia que reparar um equívoco, desculpar-se por alguma coisa que você fez de errado, é uma vergonha, né? Não, a vergonha é você não ser capaz de reconhecer que você errou e não ser capaz de se desculpar publicamente. E quando a pessoa ofende, ela ofende em letras garrafais, desculpa em notinha de rodapé, né, minúscula, que ninguém consegue ler. Então, assim, é preciso dizer, olha, desculpe, eu me enganei, né? Eu me enganei, realmente, eu acho que eu não estava entendendo direito do que se tratava, ou eu repensei e considero, a partir de informações novas que chegaram até mim, que eu tenho que mudar minha opinião sobre isso, eu quero mudar minha opinião sobre isso, então, me desculpar com as pessoas que porventura eu tenha ofendido, e dizer que não era a minha intenção, que eu reconheço o valor delas, reconheço o direito delas, o lugar delas, e reconheço que não estou no mesmo lugar que elas, e compreendo que elas estão falando a partir de um ponto de vista, né? Então, eu gosto muito daquela frase que fala todo ponto de vista, é a vista de um ponto, às vezes o ponto em que eu estou ouvi uma coisa diferente do ponto que você estava, e agora que eu ouvi você, eu passei a ver dois outros pontos além do meu, um outro ponto além do meu, agora eu tenho dois pontos, e realmente repensei, e reparar, né? Reparação é uma coisa muito bacana, e é uma coisa só para pessoas brilhantes e evoluídas, né? Infelizmente, a reparação não é para os idiotas inseguros, né? A reparação é para quem é realmente maduro, se garante, está acima, né, de qualquer firula, e tem essa noção de que, ok, as pessoas mudam mesmo, elas se equivocam também, elas podem também ofender sem intenção, elas devem ir a público e com a mesma intensidade com que ofenderam, se desculpar, né? Se possível, com mais intensidade do que ofenderam, né? E se possível, na própria plataforma que ela falou, no local onde ela falou. Também lê das garrafais, né? É, e agora é importante você falar isso, Malena, porque, assim, hoje em dia é aquilo, quando você se expressa, você que tem uma cultura que você vivenciou até hoje, hoje as coisas estão mudando, e eu acho maravilhoso, esse lugar de fala que você está colocando aqui muito bem é um lugar que tem que existir, ok, mas nós estamos sendo cobrados, cobrados muito, muito cobrados para ter essa mudança de chave, né? Então, quando você se expressa, você tem que ter cuidado na hora de se colocar, você tem que ter cuidado na hora de você fazer um comentário, como é que as pessoas agem hoje, muitas vezes, fazendo essas coisas? Tudo bem, vai lá e pede desculpas, mas para ter o cuidado de não fazer, porque o cuidado de não fazer quer dizer assim, o medo de você opinar, tem amigas minhas que não opinam em nada de medo de reação. O que a gente faz, Malena? Claro, claro. Eu acho que a gente tem que escolher aquilo no que a gente vai opinar, a gente tem que opinar em coisas que a gente sabe exatamente o que está fazendo, e não deve mesmo opinar em coisas que não sabe, a gente deve indicar pessoas que sabem, às vezes me procuram para dar uma entrevista sobre algum tema, e eu digo, olha, eu não sei, não me sinto qualificada para dar essa entrevista, eu vou indicar alguém que estuda isso, que é um especialista, e quem está qualificado para dar essa entrevista é o lugar de fala dele, não só porque ele vive isso na pele, mas porque ele estuda, porque eu posso não ser, por exemplo, homossexual, mas eu posso estudar profundamente essa causa homossexual e de alguma forma passa a ser o meu lugar de fala como teórica, não como alguém que vive na pele, mas como teórica. Mas quando eu não sou teórica, eu não vivo na pele, eu não tenho noção, eu não devo me pronunciar de fato. Agora, claro que quando você se pronuncia por alguma questão que, por algo que você está mais ou menos certa, não tem absoluta segurança de que você é ou não no seu lugar de fala, você coloque ressalvas, você chame pessoas especialistas para falar com você, né? Você fale, olha, eu estou aqui dando parcialmente um olhar sobre o fenômeno, eu sei que eu não consigo dar o olhar completo sobre o fenômeno, por isso que eu chamei a pessoa tal para debater aqui comigo, para falar aqui comigo sobre isso, porque ela é especialista nisso, ou ela vive isso na pele, então eu vou, de alguma maneira, estabelecendo o diálogo e dando voz para mais pessoas, dando voz para essa diversidade de vozes que precisam ser ouvidas, né? E mudando, mudando as expressões também no dia a dia, né, Malena? Sim, mudando, a gente tem que, toda uma educação, uma nova educação que a nossa geração tem que estar fazendo, de termos, de linguagem, de adequação, porque os preconceitos, eles são culturalmente instituídos, né? E a gente não se dá conta sequer de quanto algumas coisas na nossa fala, na nossa prática, na nossa atitude, pode ser preconceituosa. E quando alguém chama atenção para isso, eu agradeço, eu falo, obrigado, você está me ajudando, está me ajudando a enxergar uma cegueira, né? Que não é intencional, mas é educacional, é cultural, não tem como, né? Tem que se adaptar. E eu passo, é, e eu passo a partir daí a ficar mais atenta em relação a mudar aquele hábito que para mim era um hábito inócuo e que eu percebo que não, que eu posso ser ofensivo, que eu nem sequer me dava conta de que tinha esse hábito. É verdade. Então, de alguma forma, a gente também tem que estar num lugar de humildade, de estar se reavaliando o tempo todo. As coisas mudam, a gente vai descobrindo mais coisas, vai ouvindo mais coisas e vai tendo que refazer as nossas posições, refazer o nosso discurso, né, Silvia? Perfeito. Não é, a gente não é o dono da verdade e tudo está em transformação. Então, a gente tem que ter essa humildade de entender isso também. Tá certo, tá bom. E vai sempre aprendendo. Professora, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor esse nosso encontro e até a próxima, né? Eu que agradeço, Silvia. Um grande abraço para todo mundo, para todos os nossos ouvintes da Unip. Beijo. Muito bem. E você que está aqui, saiba que esse nosso encontro fica à disposição de vocês nas nossas redes sociais para ver e rever. Muito obrigada e até a próxima.